O Sr. Maurício Azeite, o Sr. Maurício Azeite, o Ministro de Estado da Justiça, Sr. José Eduardo Cardoso. O Secretário Nacional da Justiça, o Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Sr. Paulo Abrão. O Diretor do Arquivo Nacional, Sr. Jair Antunes. A Coordenadora da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Sra. Nadine Borges. Deputado Federal do Pessoal, Sr. Jean Ruiz. Deputado Federal também pelo Pessoal, Sr. Chico Alecá. O Diretor-Geral do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Paulo Quinares. Deputado Federal da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos da República, Sra. Jair Antunes. Boa tarde a todos Boa tarde a autoridade da mesa E saudando o ministro Zé Eduardo Carmoso E saudando todas as outras autoridades Eu escrevi a minha fala Para ser meio obstrativo Para o número de pesquisas para falar Eu nasci em 1974 Quando a presidência estava sobre o ditador Ernesto Gáser Nasci na periferia de Alagoinhas Cidade do interior da Bahia Quando me pedi por gente Lá pelos anos de 1980 A ditadura militar ainda figurava Mas lá, por aquelas bandas Não se falava em ditadura militar Meus pais, meus tios e meus vizinhos Aquelas pessoas pobres Que no outro pelo pão de cada dia apenas Não falavam em ditadura militar E aquele comunicado da censura oficial Que eu ia antecipar Cada programa de TV Que eu via pela janela Do único vizinho Trabalhando de TV em casa Porque ele comunicava Nada significava para mim E para os demais Além de um alerta enorme Só anos depois Já no final do ensino fundamental Não pude perceber Nos livros da biblioteca da Casa Coroquial Brasil Nunca Mais O principal deles Que nós fazíamos parte Da pátria-mãe Que do via distraída Enquanto a subterraída Em tenebrosas transações Para citar Chico Arque Aliás, por falar de Chico Arque A trilha sonora oficial É aqueles anos de chumbo Que inclui Que inclui, na verdade Além de Chico Arque Geraldo André Gilberto Gio Caetano Peloso Gal Costa Torquato Neto E Luiz Regina Essa trilha sonora Não era ouvida Naquelas bandas Que se tocava Nas poucas radiolas Nos alto-falantes de feira E na rádio emissora Eram artistas como Nelson Né João Daís José Aguinaldo Timóteo Paulo Sérgio Cláudio Barroso Valdir Soriano Fernando Mendes A bem claro De Roberto Carlos As verdades Da ditadura militar As censuras Os conflitos As culturas Os assassinatos Os exílios Não chegavam até nós Da mesma maneira Que a nossa verdade Naqueles anos É e é Ignorada Pelo desenvolvido Na resistência Da ditadura militar E em parte Responsáveis pela Constituição da memória Daquele tempo A memória É uma construção social E sendo assim Pode cristalizar Determinados aspectos Do tempo Em deprimento de outros Que poderiam E podem ser Muito importantes Para se pensar O quadro político Social vigente Naqueles anos Afinal A visão de mundo Das camadas populares Colocadas na margem Do centro Da decisão política Devem ter algo Em nos dizer Sobre a ditadura militar Elas não sabiam Ou não queriam saber Ou tinham medo De saber Ou eram simplesmente Ignoradas em sua Invisibilidade E sua alteridade Sabemos hoje Que durante a ditadura O perigo Contava conhecimento E que por isso Muitos oscilavam Entre saber E esquecer O historiador francês Jacques Legoff Afirma que é preciso Interrogar-se Sobre os esquecimentos Devemos fazer Um inventário Dos arquivos Do silêncio E fazer a história A partir dos documentos E das ausências De documentos A eleição da presidenta Dilma Rousseff Ela mesma Ítima direta Dos crimes Da ditadura militar E agente da resistência Ao terrorismo de Estado Praticada naqueles anos Abre um capítulo Para a memória Que não consiste apenas Em estabelecer Uma verdade Historiográfica Daqueles crimes Tanto a verdade Historiográfica Quanto a temporada De julgamentos Que esperamos Que se suceda A historiografia Pressupõem Uma construção De significados Em um prazo longo E não podemos Ser ingênuos Em acreditar Que essa construção Não resultará Em conflito ideológico E de valor Vejam por exemplo A da garenice do deputado E ex-militar Jair Bolsonaro E a ação De certos militares Contra a novela Pessoa Contra a novela A verdade Ou verdades Sobre os moronhos Da tortura Voos da morte Assassinatos Sequestros A deshumanidade Dos métodos Dos repressores Para conter a resistência É certamente terrível Sobretudo Para quem sobreviveu A os fatos E muitos estão aqui Mas é necessária Eu tenho direito A essa verdade Minha geração E as que me sucederam Têm direito A essa verdade A comissão da verdade Liberada Do imediatismo Dos fatos Poderá nos oferecer Uma narrativa Não unificadora Porque ela não seria desejável Sabemos que Essa comissão Não poderá Reconstruir tudo Mas a união De tudo saber A respeito Daquelas páginas Infelizes Da nossa história Deve ser Um programa Um horizonte E uma advertência Para o futuro Muito obrigado Aplausos Aplausos Aplausos